Eu sou técnico, eu sou capitão, eu sou mais achista, assim, né? Sou presidente e jogador, né? Isso é o principal, né, jogador? Sport, clube, patata. A gente fala assim, alemão, assim. Todos sabem falar assim, né, daí a comunicação é mais fácil, assim, né? Aí é uma coisa bem misturada. Fala duas palavras em português, três em alemão e assim vai, né? Isso é uma mistureba aqui. Adriano, deixa eu falar. 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 Ah, eu sou brasileiro. Se é brasileiro contra a Alemanha, eu sou brasileiro. Lógico, né? Se é primeiro lugar, é brasileiro, né? Aí, depois, vamos olhar, né? Quem é outro time, né? Se o Brasil não tá mais jogando, né, tá pra torcer pra um outro time. Eu torço somente pro Brasil, não tem essa coisa de torcer pra Alemanha. Não desce. 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 Obrigado.